Rua, dividindo o mesmo céu Eu afim de sarroxar, ser desejada Uma joia puliçada, ou mais lindo dos troféus Eu fiz um agir, um fulho, um santo jovem Mas não sabia que podiam Ela carregava uma paixão Eu fiz aconchegar em outros braços E saio contando os passos E sentindo transo Eu fiz um sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Solta a voz, três a dois O tempo passou Eu tinha uma paixão 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 Eu me vi o convite Eu me assinio Eu me traço olhadas No papel do rio A gente quando não se assume Eu tinha uma paixão Eu tinha uma paixão Eu tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Eu me assinio Eu tinha uma paixão Eu me assinio Estou cançando mais um grande amor A CIDADE NO BRASIL